Somente no início deste mês de julho já foram registrados vários acidentes de trânsitos envolvendo carros e motocicletas. Na maioria deles foram apenas escoriações, mas também fatais. Nesta colisão que aconteceu aqui nesse cruzamento da Avenida Fortaleza com a Norte Sul, a motocicleta seguia pela Avenida Norte Sul quando foi surpreendida pelo motorista de um veículo que seguia pela Avenida Fortaleza. Mediante a situação, o corpo de bombeiros prestou os atendimentos de primeiros socorros à motociclista e em seguida encaminhou para a UPA com dores na região do tórax. A motorista do carro não se feriu. Já um outro acidente envolveu mais uma motocicleta e uma caminhonete S10 e de acordo com as informações de testemunhas, o motociclista seguia pela rua Jaguaribe e acabou colidindo contra a caminhonete que seguia pela Avenida Aracaju. O corpo de bombeiros chegou a ir ao local. Entretanto, o motociclista que sofreu algumas escoriações pelo corpo não quis ser encaminhado para a UPA. Em ambos os acidentes, os condutores aguardaram a chegada da polícia militar. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.